Desenrolem as ondas na areia, devolvam as conchas ao mar, os anzóis tirem da boca dos peixes, façam subir as gotas de chuva e se juntem as mesmas de novo às nuvens, para que se desfaçam na promessa azul do céu. Que o vento seja engolido nos montes e folhas caídas se elevem no seu bailar, juntando-se aos galhos de novo revigorados. Que não desabrochem as flores do val, aquelas que serapintam a paisagem de esperança. Parem os vulcões de ferver e cuspirlada, que a trovoada se cale e saiba esperar. Parem, parem tudo, demos fim ao desassossego. Que deixem de bater os corações contritos. Que lágrimas não me seguem nos olhos, nem minhas mãos me apertem a dor que sinto ao longe a chegar. Que a terra se cal e a estrada se estenda, em tapete desenrolado se vá estendendo. Eu tenha na concha das minhas mãos, de novo a coragem de me renovar, e evocar do passado os meus passados, e atirar para o futuro os meus futuros. Quais flechas certeiras eu saiba encontrar, o meu destino, enfim, o meu lar. Se por destino eu não o encontrar, seja eu então digna de ser para ti um abrigo, nas ondas revoltas do mar. Pois que mais terei eu da vida, se não te crer e amar.